Bom dia, senhores! Hoje é dia 22 de junho de 2024. Estamos reunidos no posto Petrobras. O destino de hoje é Campos do Jordão, a cidade mais alta de São Paulo. Este é meu irmão e minha cunhada. Estes são o Sr. Matheus e sua esposa. Ele já foi para o Alasca duas vezes de moto. Deve ser uma aventura e tanto. E essa é a Dona Milena, muito estilosa como sempre, com sua fiel companheira Fat Boy. Bem a cara da Harley Davidson. E aqui está o Thomas, que hoje está com uma Fat Boy também. Mas na verdade ele tem uma ultra CVO laranja. E assim começou a grande jornada de hoje. Tempo firme. Vento gelado. Perfeito para andar de moto. No fim da rodovia Ayrton Senna, entramos na subida para Campos do Jordão, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Começa com uma altitude de 720 metros. As curvas divertidas aparecem e a gente aproveita ao máximo o que a estrada nos oferece. Passamos por 835 metros. Passamos por mil metros. Chegamos à altitude de 1220 metros. Maravilha! Música Maravilha! Tchau. Tchau. Enquanto nos divertíamos nas curvas, já estávamos no portal de entrada de Campos do Jordão, com uma altitude de 1.600 metros. Cidade das alturas. 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 A salada estava muito fresca. Gostei muito. Cidade das alturas. 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 Legenda por Sônia Ruberti